E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou o Humberto Pereira e esse é o nosso guia de armas, onde eu tento mostrar pra vocês quais armas funcionam e quais armas não funcionam na dificuldade máxima do jogo, que é o Overpaw Level 8. Hoje eu trago pra vocês o Blaster, no caso aqui é o Ferocious Blaster, que é um Assault Rifle, da Vladoff, que é uma arma ITEC. A parte da frente dela é denominada como se fosse uma coisa alien. E aqui ele tem um efeito especial que é o seguinte, ele bate e já tem esse ricochete natural na arma. Isso aqui é uma arma comum que caia aleatoriamente no meio do jogo. Pode vir em qualquer elemento, eu coloquei para que viesse no elemento fogo, ela consome duas balas por tiro. E vamos ver se esse negócio funciona. Hoje eu trago pra vocês também, com um backup, o North Fleet, a Ruby do elemento Slag e uma Uncampeded Herald. Também estou utilizando o escudo de Shem para absorver bala. Estou utilizando um Legendary Siren Class Mod, uma Bone of the Ancients, do elemento fogo, vou aumentar o dano pro fogo. E uma granada do tipo transfusão do elemento Slag. Além disso, o build é esse aqui e eu não estou utilizando o Badass Hank. Vamos nessa, vamos ver. Essa arma aqui eu sempre tive uma certa dúvida, eu quero ver aqui, porque esse é um teste comparativo. Vamos ver se esse negócio funciona. Bom, o mosquito já foi, lembrando que esse é um teste comparativo, que é aquela história. Você, uma coisa é você fazer o teste da arma, ah meu Deus do céu, tentando tirar o máximo dela. Por exemplo, quem faz muito isso é um youtuber chamado, na verdade é um canal chamado Men of Low Moral Fiber. E o nome do cara acho que é Luke. E ele faz isso, ele faz isso muito bem. Ele pega a arma, ele faz um teste da arma, na verdade ele fica tentando tirar o máximo da arma. Meu teste é diferente, meu teste eu tento saber comparativamente quais armas são boas, porque a partir daí você... Ah, esse cara é recheio de fogo, sabe lá. Porque uma vez que você consegue saber quais armas são boas comparado às outras, você pode investir melhor em aumentar a força de uma arma. Por exemplo, caramba, o bicho aqui tá pegando. O bagulho aqui tá louco, rapaz. Meu Deus do céu, eu não faço ideia do que que tá acontecendo. Olha a multidão que tá aqui, meu irmão. Ah. Tá certo. Ah, será que eu consigo bater esse cara aqui com essa arma? Será que dá pra fazer isso? Ah, consegui, beleza. Mas, mano, você viu a confusão de tanta gente que... Ah, tem um cara ali recente a fogo, tá bom. Vamos passar batido. Tá certo, contra os mosquitinhos a gente já sabe que essa arma funciona. Né? Ela não faz feio. Agora tem que ver contra o... Ultimate P10. Bom, ela consegue acertar dando crítico, o que já é uma coisa boa. E você tem algumas armas do tipo E-Tech que não acertam ponto crítico. Como, por exemplo, os Spikers. Então, vamos nessa. Opa, você... É, matou esse cara aqui com uma facilidade enorme. Vamos ver contra o Ultimate P10. Eu sempre vejo essas armas do tipo E-Tech. E eu nunca utilizo... Ah, não. Vem outro mosquito pra cá. Por quê, mano? Mano, quem te chamou aqui? Deus é mais. Pera aí, pera aí. Vamos matar... Ah, é sério isso? Ah, que filho da mãe. Sai pra lá, brother. Tá bom, corre. Que cara chato, brother. Tá bom, ele já tá meio que arrebentado. Vamos esperar voltar aqui um pouco do escudo dele. E vamos passar correndo aqui. Daqui a pouco volta. Esses caras se regeneram numa velocidade que vocês não fazem ideia. Ó, o escudo já tá voltando. Vou só dar um baile nele aqui. Uma arma já... Já consegue acertar ponto crítico. Já é uma... Já é uma vantagem muito grande. Tá bom. Acertar aqui, mirar o ponto crítico e... Vamos! Vamos e... Tá bem no limite, brother. Tá bem, bem no limite. Olha. A gente pode até... Ah, que filho da mãe. Pera aí. Esse cara vai me matar. Tô vendo já. Vou mirar aqui na cabeça desse infeliz. Não, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora eu fiz coisa errada. Eu não tô acertando nada ali. Deixa ele voltar. Né? De onde foi que esse cara... Tá tomando dano pro corrosão? Na moral, me explica isso. Saiu de onde esse dano de corrosão? Vou esperar ele... Melhorar aqui um pouquinho. E o cara tá correndo atrás de mim. Ok. Vamos mirar aqui. Vamos! Ah, agora eu... Eu fui muito mal. Mas tudo bem. Dá pra vocês verem que ela fica ali quase no limite. Mas ainda assim... Aquela história... Não passa. Vamos botar ela aqui, quietinha. Ela fica ali... Médio, quase boa. Se você fizer tudo perfeitamente correto... Ela consegue ser uma arma... No limite da boa. No limite. Bem no limite mesmo. Mas sim, bom. Tem que correr melhor pelo jogo. Valeu galera. Tudo de bom, aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco volto com mais teste de arrasão. Vocês, fui!